Música Em Corumbá, famílias de festeiros estão reunidas neste momento com quadrilhas e orações. Aguardam a hora do banho de São João no Rio Paraguai. Festa e muita comida para homenagear São João. Quem está por lá é a repórter Jacqueline Andreucci. Aqui em Corumbá existem mais de 80 festeiros cadastrados oficialmente junto à Fundação de Cultura. Pessoas que fazem das suas casas um verdadeiro arraial e que durante as comemorações juninas realizam isso aqui. Olha só, reúnem comunidade e também vizinhos para esses festejos. Nós estamos aqui na casa da família Ferraz que desde 1960 realiza o arraial. Mas cada casa tem uma programação. Como é que vai ser aqui na casa de vocês? Hoje a programação na festa de São João tem início às 19 horas com a apresentação das quadrilhas preparadas pelas crianças, jovens, os adolescentes aqui da comunidade. Haverá também momento de oração, haverá momento do ritual do ensamento do marcha de São João, o acendimento da fogueira e o ponto alto que é descida para o rio para banhar São João. E vocês depois tem também o jantar em que o pessoal já está se preparando aqui para esse jantar que é oferecido para toda a comunidade? É, o jantar é uma forma de agradecer e servir a comunidade, né? Está sendo preparado o arroz carreteiro, que é algo bem tradicional da festa de São João, aqui de Corumbá. Você confere agora então a programação do que será oferecido no Porto Geral, para quem não tem uma casa como essa, onde é feito o próprio arraial. Às 10h30 da noite está programado o levantamento do Mastro, show pirotécnico e aí logo em seguida a noite dos chamameseiros, com os garotos Maciel Correia, Marlon e Maciel, Grupo Renascer e Ramãozinho da Gaita, Márcio Reis e Fabiano. E se você não está na Cidade Branca, basta acessar a internet. O portal do MS Record faz a transmissão ao vivo do Arraial, direto do Porto Geral. Os internautas vão poder acompanhar em tempo real todas as atrações do evento. É só acessar www.msrecord.com.br. De hoje até sábado, sempre às 7h da noite.